Obrigada, eu vou então agora dar a palavra ao Jorge Leite, professor universitário jubilado e também membro da Comissão Organizadora do Congresso Democrático das Alcântegas. Muito obrigado, antes de mais uma boa noite a todos. Para dar-se uma espécie de enquadramento a esta sessão, ou pelo menos às minhas palavras, eu vou recordar que, seguramente, com uma boa parte dos ouvintes, nós vivemos um segundo preque, o primeiro era um processo de revolucionário em curso, este é um processo de reacionário em curso, e temos de estar atentos para ele, porque o resultado pode ser, de facto, de trazer mais infelicidade, mais injustiça social, para o povo do país. Quando vinha no convóio, lembrem-me de escrever algumas... algum... um textinho curto para ordenar um pouco a minha intervenção. Começo por falar nas razões da minha intervenção, nesta sessão de apresentação, da anunciada conferência que terá lugar, em data ainda, a confirmar, mas, provavelmente, em abril ou maio, sobre... sobre... que tem este título Vencer a crise com o Estado Social e com a Democracia. Só um bocadinho de história sobre este tema, que às vezes também pode ser sintomático. O tema começou por ser o Estado Social. Um... um membro da Comissão Organizadora disse vencer a crise com o Estado Social. com o que eu concordei entusiasticamente. E eu acrescentei o seguinte. Não. Vencer a crise com o Estado Social, Democrático e do Direito. Talvez isto possa justificar a razão porque alguns dos meus colegas me escolheram para estar aqui. Já veremos se o que vou dizer à frente justifica ou não esse convite. Estado Social é, de facto, uma expressão que a nossa Constituição, que é o que define a estrutura, o perfil do nosso Estado Social, é uma expressão que não usa, mas que ninguém ousa pôr em causa. Não conheço nenhum autor que ouse pôr em causa a característica do Estado Social do nosso Estado. Só que eu entendo que ele não é apenas um Estado Social. Aliás, essa seria uma compreensão redutora e empobrecedora daquilo que é o nosso Estado. Isto é, daquilo que é a nossa organização como coletividade, como comunidade politicamente organizada. De facto, em mais do que um lugar, a Constituição exprime esta ideia. O Estado não é apenas social. É seguramente social. Mas tem que ser democrático também, o que significa que tem que se atender à origem do poder e também ao conteúdo e ao sentido do exercício do poder. O poder, mesmo com origem democrática, e seguramente que a tem, vota quem vota e votam como votam. Não será, por dia a parte, que se insurra ninguém do modo como exerce o seu direito sagrado de exercício de voto. Mas, quem é eleito deverá saber que não pode exercer o poder como entende. Tem que o exercer em termos democráticos e, já agora, acrescentando também e, segundo, o direito que está constituído. Notem. Que se Estado social é importante e Estado democrático não é menos importante, Estado direito também não é pouco importante. até diria-te, talvez, seja das dimensões do Estado mais importante. Porque, verdadeiramente, o Estado direito é aquele que se sente vinculado às leis que ele próprio produz. Mas é importante que se sinta vinculado às leis que ele próprio produz. neste período nós temos assistido da parte até às vezes de juristas ou então de gente muito importante a afirmações aterradoras. Pura e simplesmente porque verdadeiramente se nota que não estão preparados para viver num Estado direito. um Estado direito é aquele em que a atividade legislativa, desde logo, porque também está sujeito às leis, que foi criado pelo legislador constituinte ou renovada esse texto pelo legislador com poderes de revisão constitucional. E estão todos vinculados a essas leis. E é importante que o estejam. aliás, a ideia de Constituição é esta muito simples. A ideia de resistência a meras maiorias conjuntuais. Podem lamentar-se a maioria de agora ou outra de amanhã ou outra de antes de ontem que não pode fazer o que quer. Pois não. Não pode fazer o que quer. Se ele umedecer ao Estado direito para o qual ou no quadro no qual foi eleito ele não pode fazer o que quer. Há limites ao exercício dos seus poderes. Precisamente porque a Constituição é o maior compromisso do povo português. Está ali refletido. Dói alguns, custa alguns, magoa alguns. Sim, mas quem for democrata quem gostar de viver num Estado direito não tem alternativa. ou se fizer alternativa então usa os poderes que a própria Constituição lhe confere para alterar aquilo de que eventualmente não gosta. Mas nesse caso terá que ter a maioria que a própria Constituição exige para a sua alteração. Ora bem, talvez isto dê um pouco a ideia de uma ou a ideia da minha escolha também para esta participação. Não porque eu seja particularmente qualificado nesta área. Não sou, aliás, não sei se sou na alguma. Mas enfim, admito que na dimensão laboral, aliás, já vou falar, já vou dizer, sou um bocadinho heterodoxo nisso. Acho que não seria muito mais coisa, mas já vou dizer-te o quê. Mas enfim, o que eu julgo é que a comissão organizadora do Congresso das Alternativas tem poucos juristas. Enfim, tem poucos, julgo eu, não sei se estou por ter um erro. Talvez seja um sacrifício e um bocadinho merecido. Enfim, os juristas durante muito tempo julgaram-se um pouco proprietários de um saber que não tinham. Tem o seu saber, é importante, é decisivo, mas não mais disso. Aliás, o pessoal de Boventura já falou num dos direitos muito importantes do regime que é o nosso, que é o direito de acesso ao direito. Mas se ele me permitir, e vai permitir, seguramente, ia acrescentar uma coisinha muito importante em relação a isso. É que o acesso ao direito está consagrado no artigo 20. Aliás, como eu me aprecia ler alguns artigos da nossa Constituição, alguns direitos, o artigo 20 consagra o direito de todos de acesso ao direito. Nota, o acesso ao direito não é apenas o direito de conhecer o direito. Não é apenas o direito de ter acesso a um advogado ou a um defensor público. É o direito de que o direito, as leis, sejam acessíveis à grande maioria do cidadão. Se não forem, não é democrático. É elitista. O direito não é feito para os juízes, não é feito para os magistrados, não é feito para os advogados, não é feito para os professores de direito. O direito é feito para o cidadão. E por isso tem que haver um esforço que todos nós devemos exigir de que o legislador seja claro. Porque mesmo quando é claro, e eu julgo que neste caso foi claro, a gente assiste àquilo de que não gosto da nada de assistir. É a interpretações absolutamente absurdas de leis que fizeram. O espetáculo que por isso está a dar da lei da limitação de poderes o que é assim que se chama é absolutamente incompreensível. E a dizer verdadeiramente nenhum deles é jurista mas por acaso um deles até é jurista. o de Lisboa faz uma interpretação no meu ver absurda. Agora, o legislador tem que ter o cuidado e na verdade se tivesse um sentido verdadeiramente democrático já tinha corrigido ou então tinha provocado a correção a correção não, a aclaração da lei que assim vai suscitar seguramente alguns problemas. Eu insisto nesta ideia. Aliás, há um programa comunitário que é legislar melhor de entre cujos objetivos se exclui exatamente esse legislar em termos claros em termos que levem a norma à compreensão relativamente fácil de todos os cidadãos. Ora, nisto nós por os vistos temos muito a aprender. portanto julgo que há uma outra razão que justifica a minha participação ou a escolha da minha escolha para esta para esta sessão é que eu sou jurista outros são economistas também não estão mais bem vistos do que os juristas sou jurista e além de ser jurista sou jurista do trabalho e eu aqui como irei mostrar sou totalmente heterodoxo isto é reduzir a dimensão do Estado Social aquilo que na Constituição vem como direitos sociais é a meu ver uma uma opinião muito redutora daquilo que é o nosso Estado Social já que isto disse que o Estado Social nasceu entre nós com a democracia eu não vou contestar isso vou apenas dizer o seguinte sim mas esse como tantos outros são processos históricos que se vão formando ao longo dos tempos aliás eu até era capaz de ter o atrevimento de dizer que as primeiras grandes manifestações de solidariedade de presença de intervenção do Estado na sociedade de regulação da sociedade isto é das primeiras manifestações de que o Estado não era apenas o laissez-faire ocorreram exatamente no domínio do trabalho este ano faz 100 anos a primeira lei de responsabilidade pelo risco por acidentes de trabalho que é aliás uma categoria social que tem sido em geral muito esquecida muito injustamente esquecida porque como alguém diz não bastou tem o azar de ter um acidente e ainda por cima foi um acidente de trabalho o que significa que os danos que ele sofre por acidente no trabalho tem uma reparação de montantes claramente inferiores àqueles a que teria acesso se o acidente tivesse ocorrido noutras circunstâncias eu costumo até dar este exemplo se arrematar uma bomba num café o empregado e um empregado e um cliente forem atingidos enfim em termos de causar os mesmos danos o empregado tem uma reparação muito menor do que tem enfim diria eu é um dos dramas do trabalho o trabalho tem os seus dramas o que leva muita gente a perguntar então porquê que eles têm os seus dramas porque é trabalhamos trabalhamos para viver embora alguns percam a vida é ganhá-la como escrevia uma mão anónima numa rua de Paris no século XIX perder a vida é ganhá-la é de facto dramático or bem porque é que eu ainda excluir essa dimensão laboral que notem tem a ver com os bens mais básicos da pessoa desde lá ou a vida do âmbito do estado social e mesmo aquilo que eventualmente são os bens culturais o acesso aos bens culturais não fazem parte do estado social enfim essa é uma heterodoxia vou repetir apenas uma ideia de facto o mundo do trabalho foi aquele em que primeiro o estado teve que ceder à sua resistência de deixar correr as coisas claro que também teve por força de muita força política e por força de muita força social já agora eu recordo foi em 1891 e saiu a primeira grande encíclica social sabem como se chamava Rerum Novarum isto é das coisas novas das questões sociais não porque elas fossem novas mas porque como problema social surgiram exatamente pouco tempo depois das grandes revoluções industriais o estado teve que deixar de ter mãos limpas para ter mãos para se envolver nessas áreas eu vou pedir para me avisar porque eu não queria gastar mais tempo do que eu tenho mas tenho alguma tendência pouco democrática para gastar portanto para resumir eu entendo que não que de facto o conteúdo do estado social o significado a importância é de facto mais rico do que por vezes alguns de nós claro que é uma opinião também escusava de dizer que é uma opinião claro que é uma opinião é minha não me ensino com a de outros mas eu continuarei a punar por essa ideia de que é uma ideia redutora do estado social referir-o àquilo que na Constituição vem como o direito social aliás já agora deixa-me dizer é que o nosso estado social é um estado também de promoção do bem-estar agora não vou resistir a ler aqui só um arquivozinho que diz assim artigo 9 tarefas fundamentais do estado promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses bem como a efetivação dos direitos económicos sociais culturais e ambientais mediante a transformação e a modernização das estruturas económicas sociais aliás quando se fala agora em uma fundação do estado eu confesso e já o disse que me devia dizer vamos a isso não vamos ser apenas defensistas vamos perguntar se o estado social que hoje está a agir defende os interesses que a moderna social que a moderna sociedade a mulher reclama vamos a isso vamos enriquecer o estado social e notem que é uma coisa importante o estado social muito se fala na questão da sustentabilidade do estado social como se afinal o problema do estado ou a questão do estado social fosse assim uma espécie de países ricos nós somos um país pobre e portanto nós não temos direito a um estado social eu não penso bem assim primeiro eu entendo que não é uma questão exclusiva dos países ricos e entendo que não são apenas as questões económicas que fazem parte do estado social há dimensões de respeito humano de respeito pela dignidade humana e então no trabalho isto é afetivo as reformas que tem havido no trabalho colocam em situações de verdadeira humilhação muitos trabalhadores os precários sem dúvida mas qualquer um porque hoje estão-se a tornar cláusulas de estilo comum a estilo dizemos em direito esta de dizer assim trabalho em Bragança ou em qualquer outro lado que o empregador mande isto é não há nenhum trabalhador que não assine uma coisa dessas mas eu acredito que muito trabalhador se roa por dentro por ter que assinar uma coisa que não tem a ver rigorosamente nada com os seus interesses e que tem tudo a ver contra questões familiares e o tempo está quase a esgotar-se porque eu sou de direito não foi uma opção minha não foi a minha opção era matemática vejam bem circunstâncias da vida porque se os jovens hoje têm problemas a minha juventude também esteve e já agora deixem-me dizer que acho absolutamente execrava não lhe ocorre outro nome mais forte esta questão de provocar através de uma certa narrativa reacionária maturas sociais qualificadas os privados contra os públicos os novos contra os velhos os filhos e os netos contra os pais e os avós vejam bem que eu até lia há dias uma coisa andava distraído de um deputado que nos chamou porque também lá estou como é evidente apesar da minha energia não é? peste grisada acho que era assim acho que a expressão era essa há coisas com que se não brinca um autor brasileiro meça as suas palavras não se brinca com isso não se brinca e já agora vou de eu que sou enfim conheço muito bem o bastonário e sou amigo dele mas já há muita coisa com que não concordo mas façamos-lhe aqui uma breve homenagem ele há dias proferiu algumas palavras sobre isso aliás um monte apropriadas que eu até me atrevia a dizer este é pois o local certo para recuperando uma ideia central do programa do presidente americano Barack Obama dizer ao governo português que a existência do Estado Social não faz parte de Portugal não faz parte de Portugal uma nação de pessoas dependentes não faz de Portugal uma nação de pessoas dependentes mas antes nos liberta a todos e repito a todos para melhor executarmos as tarefas que farão este país trilhar as varedas do progresso e do desenvolvimento e proporcionarão um futuro melhor para os nossos filhos e sobretudo para advertir serenamente o governo de que não tente convencermos de que temos de escolher entre apoiar os idosos ou os jovens de que temos de escolher entre apoiar aqueles que durante décadas com o seu trabalho com os seus impostos taxas e contribuições sustentaram este país ou os cidadãos mais jovens a quem entregaremos o futuro de Portugal etc enfim bastante certeiras para o fim então e já é difícil fazê-lo no minuto como sou direito lembrei-me de ir recolher a parte final de um texto de um autor alemão tinha que ser alemão de um texto que se chama exatamente a luta pelo direito a luta pelo direito é o tipo os juristas aos juristas o nome não será estranho fone e erinho mas a muita gente será ele diz assim na parte final não é estética mas é moral que deve dizer-nos qual é a natureza do direito e a moral longe de excluir a luta pelo direito proclama como um dever é este elemento de luta e de combate que alguns autores querem eliminar da ideia do direito elemento que é afinal parte integrante e inseparável da sua natureza a luta é o trabalho eterno do direito se é verdade dizer ganharás o pão com o suor do teu rosto não é menos certo o dever acrescentar-se só lutando alcançarás o teu direito a partir do momento em que se desiste de lutar sacrifica-se o direito podendo então aplicar-se a sentença do poeta é a última palavra da sabedoria que só merece a liberdade e a vida aquele que dia a dia as sabe conquistar é assim um jurista do século salmoero 19 ao princípio do século o direito como uma luta muito obrigado a aplausos Obrigada.